2050. O nosso rebanho acontece a mesma coisa. Nós tínhamos 220 milhões de hectares, aliás, nós temos 220 milhões de cabeças, e nós já chegamos a ter mais de 200 milhões também de hectares. E hoje, nós temos 167 milhões para uma quantidade maior de cabeças. Então, nós estamos utilizando cada vez melhor as nossas áreas, diminuindo a área e aumentando a capacidade de engorda, enfim, de produção de bovírus no país. Aqui tem um outro mapa também, mostrando que a produção brasileira deve continuar a crescer, tanto de grão, de soja, de celulose, que o Brasil também é um outro produto importantíssimo para o nosso país, que vem crescendo, e uma celulose de ótima qualidade. O Brasil tem áreas para isso, e por que não você ter mais florestas plantadas? É um ativo ambiental que o país tem também, e que ocupa aí ainda uma área muito pequena em relação ao que pode ser ocupado. Então, aqui nós temos aí quanto o Brasil ainda vai exportar na próxima década, até 2028, né? Então, em milhões de toneladas de grãos, nós podemos crescer de 99 para 138 milhões de toneladas. Açúcar, nós podemos continuar a crescer, celulose, café e carnes. Quando nós falamos, e nós usamos, eu acho que um parâmetro errado, que eu gostaria, eu quero mudar esse número, nós falamos que a safra brasileira, esse ano, vai ser de 236 milhões de toneladas. Na verdade, é um milhão de toneladas, porque quando a gente fala em 236 milhões, nós estamos falando só de soja, milho, e um pouquinho de algodão, arroz, enfim. Nós temos aí, cana-de-açúcar, são 600 milhões.